Oi, amigos! Tô de volta com mais um vídeo pro canal. E hoje é um vídeo muito, muito, muito legal porque eu tô aqui com as minhas queridas amigas. Uhul! Bom dia, pessoal! Cheguei! Uma boa noite, na verdade. O vídeo vai ter que sair já da noite. Pra quem tá assistindo de manhã, bom dia. De tarde, boa tarde, sozinha, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, telespectador da Virginia Fonseca. Aêêêêê! Tô aqui com a Ana Moscone. Eu. K-A-H-C-I-A. Eu. E eu, Virginia Fonseca Serrão. Beijo, pai. Um beijo, mãe. Um beijo, mãe. Exatamente. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal, gente, que é o seguinte. Casca, casquinha ou cascão. Como funciona nesse vídeo? A gente tem três papeizinhos aqui escritos, né? Casca, casquinha ou cascão. Uma de nó, todo mundo vai tirar um papel. E o que tiver escrito vai ter que comer. Aqui na frente a gente tem o cascão, que já está com Nutella. Temos aqui casca e casquinha. E quem tirar o papel vai ter que comer tudo o que tem aqui na nossa frente. Beleza. Fechou? Então deixa muito like. 100 mil likes nesse vídeo. Pra eu continuar trazendo vídeos aqui desse jeito, que eu sei que vocês gostam muito. Ativa o sininho e sai vídeo toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Não se esqueçam, toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. Se inscreve. Estamos uma a 5 milhões. Então vai, se inscreve pra gente bater 5 milhões o mais rápido possível. Manda no grupo do zap. Exatamente. Manda onde vocês quiserem. Divulga no insta. Divulga no insta que a Virginia vai ver. Faz uma hashtag lá no insta. 5 milhões da Virginia. Exato. Eu acho digno. E ela vai seguir a hashtag e vai ver todo mundo tá contando. Achei interessante a ideia. Então vamos lá, gente. Comenta aqui 10 de vídeo. Tô sempre, sempre deixando meu coraçãozinho. E é isso. Então vamos lá começar. Ativa o Joaquim Pô vocês duas. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Ah, eu sou boa! Eu deixei ela ali. Virgínia. Eu acho que era mérito meu. Mas não é bom de olhar, tá? Não, eu tô olhando não. Eu quero deixar Cascão. Eu quero muito Cascão. Eu quero muito Cascão, porque a gente não tem noção de quanto eu quero Cascão. Ih, Virginia. Por quê? Ih, Virginia. Cascão, Cascão. Cascão! Caraca, eu tenho muita sorte. Cascão! Menos mal, né? Cascão, Cascão. Cascão, Cascão, Cascão. Amiga, que azar, velho. Nossa, tô muito feliz por esse momento. Pode pegar o seu. Ah! O trem tá pesado, viu? Ah, velho, tem Nutella demais, tipo. Nossa, tá pesada. Hum, tem bom, hein? Hum. Mas eu acho que o meu é o ideal, porque esse aí vai enjoar e esse aí vai faltar. Hum, hum. É que a Nutella gruda na boca. Uhum. Vou saborear, então. A gente tá muito bom. Hum. Hum. Ó. Hum. Hum. Aproveitando enquanto pode. Hum. Também tem coisa ruim. Hum, entendi. Toma. 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 Toma, Carolina Bocuda. Cadê? Hum. Hum. É difícil aí, Anno? Hum. Começa por bar. Hum. O descascão dela parece que tá dura, assim, tá gostoso, crocante. Nossa senhora. Vai comer com gosto. Nossa, essa aí você vai demorar machigar, velho. Mas enfim, a gente vai esperar a Ana Mosca terminar aqui, porque fica um pouco difícil pra machigar. Mas é isso, nós vamos esperar ela machigar aqui o dela, terminar o dela e aí a gente volta pro próximo alimento, que a produção já falou que tem ruim vindo aí. Então a gente vai esperar e vai ver, tá bom? Um beijo e a gente já volta. Voltamos aqui. Ana Mosca, a Ana Mosca não vê nos dedos. É, a Ana Mosca acabou de terminar o dela. Gente, ó, aqui a gente tá com os cascão, casquinha e casca sem nada. A gente vai ver qual vai ser o alimento de agora, a produção. Ah, não. Tem. Tem isso. Ai, eu não gosto disso, velho. Eu não gosto disso. Amor, como é que... Vai, vai entrar lá com esse aqui, velho. Vai entrar lá. Quando ela não entala com queijo. Tá, meu amor, ela joga na cara, viu? A motela é diferente, Manu. A gente começa a ver os beiços, né? Então vai, tira. Você vai olhar. Cascão, 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 cascão. Tô falando, você pegar cascão de novo? Ai, mas que eu deixo cair um papel aqui. Peguei no chão mesmo, não sei qual é. Vou ver aqui agora. Nossa, amiga. Casquinha. Nossa, eu me ferrei então. Ai, eu tenho que ficar feliz, é isso aqui, ó. Tô querendo comer, né? Eu sou muito dragão. Casca. Essa casquinha que a produção falou que tem que tampar aqui, porque ela tem um furinho. Então eu vou primeiro pra vocês. É porque é sempre, né? Eu gosto de comer mesmo, então... Pra mim, isso aqui... Virgínia. Nossa, eu vou entrar lá, certeza. Nossa, isso tem ruim. Não gosto! Ah, Fê! A Virgínia não pode começar mais comendo. Você faz careta, daí eu já não quero mais comer. Meu amor, eu sou forte. Tá bom pra você assim? Nossa, velho. Ó, mas eu não tenho coragem de comer isso aqui, não. Eu não tô conseguindo. No fim, bate um gostinho de salgadinho de queijo. Ai, para, Virgínia. Começo aqui. Demora, né? Vai me ajudar. Eu comendo salgadinho. Não adianta beber. Mais nó. É ruim? Nossa Senhora, é difícil. Ai, não, mas... Aqui, eu tô plena. Deixa eu comer a minha. Tô aqui plena fazendo meus papéis aqui. Guardando, enquanto elas estão comendo. Isso aqui é muito ruim. Isso aqui não é ruim. Isso aqui é muito ruim. Dá uma mudidona aqui na moscona. Só a boca é grande, você consegue colocar isso. Dá uma mudidácia aí. Para de churro. Olha isso que eu já comi! Vai! Sem brababa, chororona e mimimi, pelo amor de Deus Carolzinho, o seu tá no final, vai Carolzinha Boa, cara, você é top, mano Na mosca, no segundo cascão, daqui a pouco ela vai estar aguentando Vem cascão na frente dela É, a gente vai esperar na mosca, porque nós estamos vendo aqui o processo lento Mas também dois cascão é tenso, né? Não, e com queijo, isso aqui, gente, isso aqui é difícil pra descer, tá? Tava muito mágoa mesmo Mas enfim, a gente vai esperar na mosca terminar dela Cascão dela aqui, que ela já tá terminando E aí a gente vai voltar pra terceira rodada Ah, ela terminou o cascão dela, amiga, você pegar outro cascão, você vai aguentar Não, eu não sei Ela vai sair, se ela pegar o cascão Ah, ela vai sair, oi Não tá, tá complicado Nossa, esse foi o pior de todos, eu odeio esse treino Mas aqui, próximo alimento, qual é a produção? Mas, gente, o que que a produção tá acontecendo com ela? Macarrão Quanto? Oito horas Tinha que fazer isso de vinho, né? Ah, entendi Vai, meu amor É macarrão e é isso que tem Vai Amiga, não, se você pegar a cascão de novo, eu juro que a gente volta Não vai ser justo, juro? Sei Juro Não vai ser justo se você pegar a cascão de novo Ah, tá, e ela vai lá e pega a casquinha Casquinha! Nossa, tô muito feliz agora Casca, casca Tcharararararara Miga, mas não deve ser tão ruim o macarrão com isso Como que eu vou enfiar o macarrão aqui? Olha, socando o macarrão aqui Ah, que bonito! Nossa, que incrível É aquele sorvete de Paris, sabe? Aquela coisa maravilhosa que tem lá, que é bom, vende? É, a gente, com esses cascão aqui de macarrão Não, meu, tá desmontando Você já comeu O Paris não desmonta, não? Não, o Paris é outra vibe, né, amiga? A gente tá em Londrina Tá bom, vou fazer Caraca, muito bom, vai Não, eu não consigo comer Já sei! Vou montar um prato Monta lá Macarrão com cachete sorvete Chama lá no Paris 6 Monta seu prato lá no Moscone, seu nome Ó Tá bom demais, sério mesmo Vai ver? Vai ver? Que é bom Pelo menos sai o gosto do parmesão que tá vendo a minha boca Porque, nossa senhora, bagulha Olha, mano, rápido ver o meu carrão, hein? Agora vale a pena, hein? Bom, Manu Deixa aí pra nós almoçar Eu quero ver se o próximo for ruim Você vai fazer isso Né? Mando ver Mandaria outra, bô Eu tô mandando ver Tô vendo, tô vendo O canalzinho do prato favorito dela é o macarrão É verdade Macarrão com suquete Macarrão com broca, macarrão com queijo Macarrão com pene é meu favorito É, amiga? Eu também gosto do pene Eu tô vendo que o espaguete também você não deixa pra trás, não, né? Não, porque é macarrão, né? Continua Continua Miga, a gente vai esperar, tá bom? A gente espera A gente vai esperar a Carolzinha terminar aqui o macarrãozinho dela, no cascão Que ela tá gostando, ela vai comer Só que demora um pouco, né? Tá bom? Então a gente vai esperar ela comer A gente volta pra quarta rodada E eu tô curiosa pra saber o que que é Tomara que seja coisa boa, véi Tomara mesmo Na moral Carolzinha terminou o cascão, na verdade Eu ia falar casquinha O cascão dela com o macarrão Nossa E aí, ela falou que foi bom Então Foi muito bom É, eu também comeria mais Mas enfim, vamos pra próxima rodada Que é qual o alimento? Oh, glória Sorvete 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 É sorvete de chocolate Nossa, eu gosto muito Porque ele não sei, às vezes tá dessa coma, né? Ele inventa umas trem, tipo assim Aí ela coloca Um sorvete, uma boticaba Nossa, meu Deus Não seja ruim, mas Não, eu não gosto Não, né? Não Se você tiver olhado Não olhei, tá olhando pra câmera A câmera tá vendo A câmera tá vendo Eu ganhei Vocês tão vendo, né? Cascão Parará Casca Parará No bom você tira o cascão Não ruim você tira o cascão Não, Eve Nossa, esse sorvete parece que tá bom, hein? Olha que cremoso Sai do meu Faço É que ela coloca direitinho Eu coloco direitinho Eu sou especialista em servir casca É É É casquinho Mas vai até o topo aqui, ó Pronto, ó lá Ah, migdô, vejo Mas bonitinho Mas, ó Na praia eu faço assim, ó Só na praia, migdô? Eu gosto muito de ver de lá Ó Mano, eu amo Sober de casquinha Ela vai mais rápido que eu Eu tô falando Eu sou dragão, gente Colocar coisa ruim Colocar coisa boa Como num pulo Come tudo Vê pela roupa Colocando minha franja Eu tô comendo O dom da pessoa é incrível É, o dom Aqui Eu descobri, meu Nem enxuaia Comer Comer Você vai colocando e eu vou comendo Não tem tempo Não tem tempo Eu só paro quando minha consciência Eu falo assim Virgínia Acabou Aí eu paro Depois das relações Ela arrume Calma aí Caraca, meu irmão Deu cascão pra dentro Em dois segundos Nossa Eu tenho sensibilidade nos dentes Vamos esperar Você consegue terminar aí, migdô? Você quer não ter Nossa Agora vai pra babá Não vai cair Aí Nossa Pobô, é triste demais Toda terça, quarta, quinta e domingo Eu tenho que ver isso aqui Pra mim é triste demais Minha trisinha demais A gente vai esperar a Carol Comer os rovestis dela aqui Que ela tá com leve problema E a gente volta pra quinta e última rodada Yes, baby Graças a Deus Eu não tô aguentando mais Voltamos aqui para a quinta rodada E galera Eu não tô aguentando mais Juro Eu tô com muito Com muito cheia Mas enfim Qual o próximo alimento? Ah, não Quero sair Não vai brincar Fui embora Mano, ervilha Eu não gosto de ervilha Eu odeio ervilha Odeio ervilha Eu não gosto, véi Quando tem lanche que tem ervilha Eu evito comer Mas eu como Se vier errado eu como Mas eu não gosto Nossa, eu não gosto nada Vai, a gente dá cascão Ah, eu quero casquinha 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 Cascão Não olha, tá? Cascão, cascão Cascão pra elas Você quer cascão, Regina? Eu quero cascão Olha primeiro Cascão pra elas O que eu falei? Ah! O que eu falei? Nossa, eu mandei bem Nossa, eu mandei bem Casquinha Não, vai até comer Que agora eu tô feliz É brincadeira Três cascão no jogo É brincadeira Um, dois, três Eu não vou conseguir comer isso aqui, véi Isso não vai acontecer Minha, por favor Ana Mosque Não, eu vou encher pouco Minha, por favor Ana Mosque Tá bom aqui, ó Vai, miga Vai, vai Come com tudo, miga Vai Você tem que parar a respiração Como é que você tá? Você tem que parar a respiração e comer Como é que você parece? Tem demais, bogo É, não pode Tem demais Então, não pode O meu tá aqui, ó Não sei por que existe orvilha Comenta aqui Quem gosta de orvilha Nossa, eu gosto muito de orvilha O câmera gosta O câmera levantou a mão aqui atrás Não, não é possível, cara Não é possível Não é possível Gosta Gosta Mas não em excesso, né? Poxa A gente tem no estado de trance Minha, coisa ruim Eu comecei a pensar É Eu tô passando Meu Deus do céu Não tá comentando Ainda bem que acabou Se eu tivesse outra rodada Eu ia vir pimenta, certeza Não, porque a Manu Ela não deixa barato Do nível que a gente tava, véi Querendo finalizar o vídeo Vamos esperar a Anamossona comer E aí a gente volta O bobo é trem demais Eu preciso Vou ter uma água na minha boca ali Já volto, viu? Peraí Voltamos aqui A Anamossi Demorou um tempinho pra comer Mas conseguiu Na força do ódio Mas na força do ódio Juro, eu vou finalizar esse vídeo Um pouco mal Sabe? Passando mal É essa a palavra É essa a palavra Eu vou pedir pra vocês Muito like 100 mil likes nesse vídeo Pra eu continuar trazendo vídeos Assim pro canal Eu sei que vocês gostam muito Então deixa muito like aí Fechou? Ativa o sininho E se é vídeo toda terça, quarta, quinta E domingo Às 7 horas da noite Não se esqueça Toda terça, quarta, quinta E domingo Às 7 horas da noite Comenta aqui ideias de vídeo Que eu sempre lendo Sempre trazendo pro canal E segue a gente no Instagram Arroba Ana Mosconi Arroba Virginia Arroba H-C-I-A Eu Fechou? Um beijo Obrigada por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.